Olá, estou aqui novamente com você, Carla Secarello, psicóloga e sexóloga, e hoje eu vou trazer um tema. Eu acho que é bem importante a gente parar para pensar sobre o assunto. Você acha que já passou por algum trauma sexual? Você conhece alguém que já passou por isso? Vamos falar um pouquinho então a respeito desse assunto e as consequências dele na vida sexual de uma pessoa? Então se você acha que esse tema vale a pena compartilhar com alguém, porque é um tema que muitas pessoas às vezes têm dúvidas ou gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto, então compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá aquele ok, aquele joinha no final, e não deixe de se inscrever no canal, já que a gente traz sempre aqui informações super importantes para o seu conhecimento sexual. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre trauma sexual? Bem, voltamos então e vamos entender o que seria essa questão do trauma sexual, né? Quando a gente fala de trauma, na verdade a gente está se referindo a alguma coisa muito impactante na vida de uma pessoa. Aquilo que realmente quebra, desconstrói, machuca muito efetivamente alguém. E esse machucar não é só um machucar físico, mas é um machucar emocional, né? É um machucar da alma. Então veja, muitas pessoas passam por esse trauma do ponto de vista sexual. Às vezes a gente fica imaginando de que trauma está somente relacionado a um ato sexual violento. Mas, sabe que não é por aí não? O trauma sexual pode vir, por exemplo, coisa que muita gente às vezes nem imagina que tem tamanha influência na vida sexual da própria pessoa. É, por exemplo, ter visto os pais terem relações sexuais quando a pessoa ainda é muito jovem, muito criança. Não entende direito, né? Vê lá o pai em cima da mãe, fazendo movimentos bruscos, ou até mesmo a mãe lá do lado em cima do pai, alguma coisa do tipo, com movimentos mais acelerados. E aí aquela criança, ela entende isso como sendo algo muito violento, algo muito ruim, porque está envolvendo o pai e a mãe. Isso pode ficar registrado aí na cabeça de uma pessoa e ela levar esse tipo de imagem, esse tipo de informação que ficou pra ela, esse impacto emocional que ficou pra ela. Ela pode levar isso pra vida dela como um todo depois. E aí na busca de um parceiro, uma parceira para o seu relacionamento sexual, muitas vezes é um tipo de imagem, é um tipo de conceito que a impede de levar, concretizar aí um relacionamento com alguém. Ou então, muitas vezes pode ter sido também uma palavra, uma palavra de baixo calão, né? Uma palavra muito chula, que acabe levando essa pessoa também a se sentir, assim, ficar num lugar que ela não gosta muito. Sabe que esse final de semana, eu estava assistindo uma série ali no Netflix, e é uma série que estava falando um pouco a respeito de abuso, né? Abuso sexual, vamos dizer assim. E, na verdade, mostrou, por exemplo, um homem que estava sendo processado, né? De ter tido uma relação sexual muito violenta com a pessoa. E ele não entendia como um abuso, mas ela sim, porque ela sentiu desse jeito. Mas uma das coisas, por exemplo, que pegou bastante, é que ele falava assim pra ela, não seja tão provocadora. Lá, onde estava acontecendo toda a história, que era na Inglaterra, me parece que o termo provocadora era algo muito chulo, de baixo calão. E, no entanto, pra nós aqui, parece que não é tanto, né? Mas pra quem escuta, pra quem, na verdade, recebe esse tipo de informação, de tema, isso pode, sim, claro, ficar na cabeça e registrar de uma forma muito negativa. E isso comprometer o desempenho da pessoa ao longo aí da sua vida sexual. Então, ah, eu não posso me expressar muito, eu não posso mostrar que eu tenho muito interesse, porque senão eu estarei sendo muito provocadora, por exemplo, né? Então, isso restringe a expressão sexual da pessoa. Nós estamos falando também, muitas vezes, quando a gente se refere a trauma, a gente tá falando daquele tio, daquela tia, aquele vizinho, aquele amigo dos pais, que de uma forma muito despretensiosa, pega no colo, fica fazendo carinho, coisa desse tipo, e muitas vezes, traz uma conotação sexual para a criança, para o adolescente, e que aquilo não é muito legal, né? Então, fica uma informação negativa, que vai, sim, no momento em que essa pessoa buscar ter uma vida sexual na fase adulta, quando inicia a sua vida sexual também, isso pode comprometer o seu desempenho, a sua expressão, a maneira como a pessoa se comporta no sexo. Então, você tá vendo quanta informação aqui é importante? Se você tá achando que essa informação é importante aí pra você, compartilha esse assunto, porque é importante a gente disseminar essa informação pra outras pessoas, né? Porque, sim, um trauma, algum registro, algo impactante na vida da pessoa, num dado momento, pode, sim, comprometer os relacionamentos sexuais futuros dessa pessoa. Então, você vê? Compartilha aí, se você acha que tem, você conhece alguém que já passou por isso, ou mesmo você, não é importante outras pessoas saberem? É só aqui que você vai achar uma informação tão fidedigna desse jeito, né? Outra coisa também que pode comprometer, muitas vezes, é uma desilusão que a pessoa passou num relacionamento. Mas tem gente que pergunta assim, Ah, Carla, mas ter uma desilusão, isso é algum trauma? Ué, pode. Isso é muito subjetivo. O que pode não ser trauma pra você, pra outra pessoa, foi extremamente impactante. E pra ela, é. E isso impedi-la, impedir essa pessoa de seguir com outros relacionamentos no futuro. Então, veja, olha só, se você acha que teve alguma coisa, alguma situação na sua vida, em algum momento dela, que não foi legal pra você, né? Que isso você percebe que te impede de ter relacionamentos futuros, assim, de uma forma mais livre. Você se sentir, assim, podendo ter uma expressão sexual legal. Se você percebe que isso tá te refriando, o que você já passou em algum momento, vai buscar ajuda, né? Não fica com isso. Vai tirar isso da tua cabeça, vai entender o que que se passa. Isso, por exemplo, é um trabalho que eu faço com o psicólogo na área da sexualidade humana. Então, se você tem alguma coisa nessa linha, não sofre, vai buscar ajuda. Isso é super importante, você ter esse clareamento, né? Você conseguir conversar com o profissional e entender os porquês, aonde que isso tudo afeta você e assim sucessivamente. Viu só? A gente, às vezes, pensa que não vai, né? Que isso não tem nada, uma coisa que a gente passou não tem nada a ver. Às vezes tem tudo a ver, tá bom? É isso que eu queria, na verdade, mostrar pra vocês hoje. Então, se você considerou, de novo, esse tema importante, né? Isso tudo que você ouviu, você achou importante, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre traz informações muito diferentes, novas, pra que você possa entender o que é sexualidade. Porque tem tanta gente que, às vezes, não tem acesso, né? Não consegue estar no consultório de um psicólogo, especializado na área. Então, você aqui comigo, você vai ter acesso a essas informações. Fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso com você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, aí, mais uma vez, do que a gente conversou. Um beijo enorme. Muito obrigada pela audiência. E até o próximo vídeo.